Mas eu não entendi a questão do que eu perguntei sobre o Bitcoin estar barato hoje em dia. Depende, depende da opinião. Se você achar barato, você compra. Se você achar caro, você vende, não é isso ou não? Depende, está duas vezes acima da média dos 200 dias. E o preço lá, o preço é a informação. O preço, todo o preço de mercado que o governo não interferir para fazer merda, como por exemplo o preço da Pepeca, o preço de mercado que pessoas estão dispostas a comprar e vender, é o preço justo, não é isso ou não? Jesus, inclusive, diz que é satânica qualquer tipo de pretensão nossa. A interferir em contratos privados de terceiros é o parábola dos trabalhadores das vinhas. Não é meu o meu dinheiro, não posso fazer dele o que eu quiser, não é isso? Se meu dinheiro não é bom, o mal são seus olhos. Esse sistema nosso aí, eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Então o sistema é mal, não é isso? Não é isso. Você não pode fazer o que você quer com a sua gala. Sua gala não é sua. Não é. Sua gala não é sua, você não pode vender. Você não pode comandar o seu próprio pau. Seu sangue não é seu. Seu sangue não é seu. Seu órgão, você não pode fazer o que você quiser. Vender um rim para comprar Bitcoin? É uma boa ideia, hein? Rapaz, o problema é quando outra pessoa vende um rim, que não é você, né? O problema é quando outra pessoa vende seu rim. O Faustão está precisando de um rim, vou vender para ele. Será que ele quer comprar? O problema é se ele quiser comprar do plantonista. Vou vender a bola do meu ovo. Deixa eu fazer um comentário aqui, quero agradecer. A gente está com 4.400 pessoas aqui, mesmo com todos os altos e baixos da live. A gente está mandando um show aqui. A pessoa está curtindo. É o que eu estou vendo aqui. Caralho, porra, subiu do nada mesmo. Aproveitando, quero que a gente comece de um assunto polêmico. Duas coisas. Pelo horário está bom, né? Está ótimo. Tem muito mais coisa ainda. Quero que você comente sobre... Vocês vão cobrar para botar a pergunta aí, não? Ilha de Jeffrey Epstein. Vamos falar disso? É. Alexandre o Grande não foi criado com pai, não é isso? Não. Aristóteles. Alexandre o Grande foi criado com Pelópidas e Epaminondas, não é isso? Em outra cidade. O que ele estava fazendo em outra cidade? Ele aprendeu a fazer guerra, inclusive, com o pessoal que acabou com os espartanos, né? O que ele estava fazendo lá? Alexandre o Grande era um colateral de um contrato. Antigamente, os colaterais de contrato era você deixar sua mãe e seus filhos na mão do cara, não é isso? Você tem mãe ainda? Tem. Você deixava sua mãe na mão do cara, você vai... Porra, dificilmente você vai dar calote no cara. Exatamente. O cara, não é isso ou não? Dificilmente. Filho pior que mãe, não é isso? É. Então. Alexandre o Grande era um colateral. Ele não conviveu com o Felipe Caolho, não. Por isso que, inclusive, dizem que ele é o maior suspeito de ter matado o pai, não é isso? Ter matado o Felipe Caolho, porque ele não conviveu muito, não é? Inclusive, o outro filho lá disse que era geneticamente mais puro, que ia ser o rei. E ele, ah, vamos ver, não é? Então você que vai deixar de ser o rei, não é isso? É isso mesmo. É isso. Hoje, você investiria para eu ser governador ou senador de São Paulo, sem nenhuma garantia quando ele ia lhe trair? Qualquer pessoa, ia ser muito difícil você investir, não é? Acho que não, é. Agora, se você tivesse um vídeo do cara estuprando e matando uma criança de 11 anos, era bem capaz do cara ser bem leal a você, não é? Muito. Se alguém tivesse um vídeo seu estuprando... Usar isso como chantagem, né? Se alguém tivesse um vídeo seu estuprando uma criança de 11 anos e matando sua mãe ia ficar do seu lado? Vixe, Maria. Nem a sua mãe ia segurar a sua barra, não é isso? Ninguém. A ilha do Eps está servindo para isso, criação de colaterais. As pessoas não iam lá porque eram pedófilos, as pessoas iam lá para criar provas, para servir de garantia, para eles serem executivos, artistas, lancora de televisão, você fazer contrato com o cara. Se você tivesse um executivo, o cara está disposto a tudo, já provou que o cara está disposto, não é isso? O cara que faz isso mesmo, faz o que você mandar, não é isso? É, justo. Essa é a teoria que faz mais sentido na minha cabeça. Mas assim, a lista que saiu mostrou uma relação muito forte da mídia, o Congresso americano, grandes empresários. Isso, candidatos, você vai botar um cara para ser âncora de televisão para ter credibilidade pública para falar mal de você? Você tem que ser uma coisa muito forte contra ele, né? Então, você vê que esse esquema de existir uma hierarquia, existir aquele que, digamos, tinha um crime menor e aquele que tinha o crime da criança de 11 anos? É, a garantia que você vai querer de mim para eu ser prefeito, governador, presidente da república é diferente, porque também o investimento é diferente, não é isso? Uhum. Inclusive, um cara que é um especialista nisso, é o professor Alexandre Costa, até já batei papo com ele várias vezes, com o Olavista, ele dedicou a vida dele, 40 anos, a estudar os grandes grupos mundiais e suas sociedades secretas. Esse cara tem um monte de livro, Nova Ordem Mundial e tal, que explica as sociedades, ritual, quase que você tem ritual de viadagem, de matar, porra, toda para o cara entrar nas associações. Algumas delas, inclusive, todos os presidentes americanos, senadores, o cara tem que passar, não é isso? Irmandade e tal, né? Uhum. Existe isso, agora tem que ser pesquisado, eu não tenho um conhecimento aprofundado, não. O professor Alexandre Costa tem um montão de livros, inclusive o Bitcoin Red Pill é vendido lá na livraria do professor Alexandre Costa, já fiz um jabá, tá vendo? Onde é? Livraria do professor Alexandre Costa, Alexandre Costa era um bolsonarista. É online, é online. Se você quiser encontrar o cara, ele mora aqui perto. O cara é altamente acessível, é o professor Alexandre Costa, bote lá Alexandre Costa que aparece, inclusive, no YouTube. Eu conheço ele, muito bom. É um senhor já, não é isso? É um tiozão, é isso aí. Vamos lá. Ah, é... Mas ele fez pesquisa documental, tipo, ele inclusive foi o cara que traduziu o livro do Carl Schwab, a gay do Carl Schwab escolheu ele pra ser o cara que traduziu o livro dele. O cara critica pra caralho, mas tipo assim, porra, você é o cara que mais entende o que eu tô dizendo, não é isso? É. Que loucura isso, né? Hein? Ó, o globalismo quer castrar seus filhos e transformar suas filhas em prostitutas. Essa agenda tá avançada, né, Hernandes? Essa frase é sua, Trey Jouton? Já é uma agenda, né? É a frase dele. É dele? É mentira? Tem estímulo à prostituição? Tem estímulo ao transexualismo? Muito. Pois é, isso é mentira ou é verdade? A questão é se você vai permitir isso ou não, né? E também tem a questão dos filhos das gerações mais novas estarem todas, cada vez menos tendo testosterona, né? Não, mas eu acredito que... Você nasce com 1% a menos do que há 10 anos atrás. O fato de mulheres exercer autoridade sobre homens influencia, mas não é só isso. O excesso de carboidrato, excesso de peso também reduz a testo. Isso é uma coisa incontroversa. Qualquer médico pode confirmar isso. Qualquer pessoa. Aumento de peso, ceteris paribus reduz testo. E essa população aqui tá cada vez mais gorda. Isso aí é uma questão incontroversa. A autoridade de mulher sobre homem, até a postura, tom de voz reduz a testosterona. A sua postura interfere com a testosterona. Agora, além disso, eu acho que o grande fator é o envenenamento. É micro e nanoplásticos e isso aí. Alumínio, cloro e flúor. Isso aí tá interferindo pesadamente. São disruptores, né? O plástico é disruptor endócrino. A gente só vai compreender isso dentro de séculos. O quê? Você sabe quem que falava isso? Dr. Ray falava isso. E os caras faziam piada dele e chacota até umas horas. Não, em Roma. Era normal o cara viver na cidade e ficar maluco em 20 anos. Porque os tubos eram feitos de chumbo. Plumbum. Em inglês é plumber, né? Esse encanador. E não era normal o chumbo, o chumbo, o cano tudo ser de chumbo. Como é normal hoje o cara beber floro, como é cloro, floretos e alumínio. Essa merda aí tá matando tudo, porra. Você tá tomando antibiótico com aquela galinha na água, não é isso? Você tá fudendo com sua microbiota. Fora plástico, né? Plástico nem se fala, né? O que você acha com relação ao... Você tem uma pergunta que você tem que fazer também lá, pesada. Você quer ver a reação dele e tal. Tem essa daí. Vou fazer... É que eu não concluí aquele raciocínio ainda. Tá no meio daquele raciocínio. É isso, mas você concorda que 300 Bitcoin por dia em relação a 19 milhões é merda, não é isso ou não? Não, cara. Aqui no ponto é o seguinte. Por exemplo, vou dar uma referência. Uma empresa brasileira hoje no novo mercado, ela é obrigada a comunicar a mercado se ela tem um cliente que representa mais de 20% do faturamento dela. Quando você fala de 20% da aminoração de uma moeda que tem 500 milhões de usuários, eu imagino que seja uma porcentagem que seja razoável, porque isso tende a crescer. Eu tô falando de um fundo que é o maior fundo do mundo. Mas o que ele podia fazer? O que ele pode fazer com as 20%? Então, essa é a dúvida que eu tenho. É a dúvida que eu vou te fazer. Se ele censurar transações, os outros vão ganhar mais dinheiro e ele vai ganhar menos. Se ele não tem como fazer ataque de 51%, ele não tem como desfazer transação. A de 50% eu não acredito que isso possa acontecer. Mas a dúvida que eu tenho é a seguinte. Acabou de minerar os bitcoins, a gente precisa continuar fazendo transações. Essas transações, elas ainda passam pela mineradora? É uma dúvida. Sim, vai ser pago pela FII. Mas isso é daqui a mais de 100 anos. Tudo bem, é, é 2140. Eu e você, nós traga isso. A gente não vai estar aqui, né? Isso depende do resto, mais ou menos. Mas daqui a mais de 100 anos, a gente não vai estar aqui. Beleza, aí os estados se juntaram. Mas se aumentar a casa desse mais, pode continuar a mineração. Ó, vamos supor que os estados, num mundo, porra, que eu inventei agora na minha cabeça, todos os estados se juntaram e resolveram tirar a energia das mineradoras, por exemplo. Como você consegue fazer as transações de bitcoin num cenário hipotético desse? É. Mineração de bitcoin é ilegal no Irã. Na China também, né? Tiraram três... 6% da mineração vem de lá. É porque as instituições religiosas não pagam energia elétrica. É verdade, é igual que eu não pago imposto. Na China, a mineração é ilegal. O pessoal estima que de 15% a 20% da mineração vem de lá. É ilegal você fornecer energia elétrica pra esses caras. Volto pra questão do passaporte. Os deputados liberaram você comprar a cidadania sem perder a brasileira? Liberaram, né? Isso você pode agora se naturalizar e você deixar de ser brasileiro. Você pode comprar 10 passaportes. Isso é bom ou ruim pra arrecadação desse estado? De qual estado? Do Brasil ruim? Uma desgraça, né? Por que os políticos não permitiram isso, velho? Uma coisa tão ruim pro estado. Que é bom pra eles. É óbvio. O bitcoin é bom pra Xi Jinping, pra Putin, pros políticos do Brasil? É ruim ou é bom? Pra eles é bom. Daqui a 5 anos não vai ter mais dinheiro físico. Ele vai comprar na Drex o voto? Vai ter caixa 2 no Drex? Vai comprar essa cama de cocaína no Drex? Quando não acabar o dinheiro físico... É a única coisa que foi quando você... Você receberia no jogo do bicho? Jamais. Você receberia no jogo do bicho 5 milhões no Pix? É, vou a contravenção, foda-se. Não é crime. Não, você não ia receber o dinheiro nunca. Você ia ter que comprovar a origem, porra. Inclusive, se tivesse dinheiro sujo ali, você ia se fuder. Foi lava jato, cara. O quê? Eu tenho uns lava jato. O quê? Você concorda que você não ia receber o dinheiro ou não? Não, claro que não. Você não ia tocar no dinheiro, porra. O cara ia dizer que, porra, essa é a origem desse dinheiro. Então, nessa hipótese, a única coisa que muda é o custo de transação, é isso? Vai ser impossível, não é questão de custo. É porque eu acho que isso é a única coisa que consegue juntar os estados, todos os estados, para fuder o indivíduo. Mas todos os políticos vão perder força. O político não quer que você tenha acesso a Bitcoin, ele quer continuar ele tendo acesso. Eu ia falar que eu descobri que uma boca de quebrada, onde o pessoal vende droga, fatura 50 mil no dia. E aí, como é que esse cara vai receber esse dinheiro? Eu, inclusive, acredito que o Bitcoin vai acabar com a violência no tráfico de drogas. Tem isso lá no violência do tráfico? Vai acabar. Vai pacificar como? Vai pacificar o tráfico. Como? Você já viu algum cliente do Jogulo Bicho ser morto porque não pagou? Cliente do Jogulo Bicho? Não. Ele paga antes. Ele paga antes. A droga vai voltar a ser assim. Existem diversos estudos que indicam que aproximadamente 80% do custo da boca é a segurança da boca. Segurança da boca não é só o cara armado ali. É pagar o delegado, é pagar o PM, é pagar o juiz, é pegar o político. Isso aqui é dinheiro com uma porra, não é isso? A segurança da boca, além de um cara armado 24 horas ali, tem um vapor, tem um cara do chufo-foguete, não sei lá, é um custo absurdo, não é isso? Isso custa mais do que a droga. Aviãozinho, fogueteiro e tal. A juiz, advogado, promotor, a porra toda, não é isso? Custa dinheiro isso, não é? Se o cara pegar um aplicativo desses que não tem IP de localização, nem de número, nem de porra nenhuma, como tem dezenas de graça, não é isso? E o cara baixar isso no celular, que realmente, hoje em dia tem até sistema operacional com privacidade, o cara consegue pegar o número dos usuários, instala esse aplicativo, diga o primeiro é de graça, depois a tabela está aqui, cinco vezes menos do que a boca normal. A galera vai comprar na boca normal pagando cinco vezes mais ou cinco vezes menos naquela online. Tem como você fazer a entrega por drone? Tem como você dizer para o cara onde está o negócio? Hoje em dia, é mentira ou aconteceu de diversas pessoas serem presas porque o cara está vendendo coca de 150 reais no iFood aqui em São Paulo, não aconteceu isso? Muita gente. É mentira isso? Já começou. Mas dá para pedir no iFood? Não, eu estou dizendo que hoje em dia... Ah, porque falaram que ia demorar o episódio? Vai que é bom pedir. Tem lugares do iFood que o cara botava droga e dizia coca 150 reais, o cara que comprar já sabe qual a coca que é, né? Entendi. É verdade isso? Muita gente já foi presa aqui por isso. Caralho, eu não sabia disso não. Inclusive, o cara que entregava não sabia que ele estava entregando cocaína. O cara do iFood, ele recebe o pacote e entregava de dois litros. Só que agora vai ser drone, bicho, e menor de idade. Dá para fazer isso online ou não dá? Pior que dá, hein? O comércio, eu não estou dizendo, não estou defendendo isso. Eu estou dizendo que isso é inevitável. Pela questão da margem do lucro e de custo. Custo de transação. Coisa e calabresa, não é isso? A tendência é o Bitcoin e a utilização de aplicativos de comércio, de comunicação e pagamentos anônimos. Na Lightning não vai ser um chain. Acabar com a violência no tráfico de drogas. Vai acabar com a disputa de boca e vai acabar com a execução da cobrança. Então é mais fácil legalizar as drogas antes. Não sei o que vai acontecer. O que você acha? Eu só acho que tem que legalizar ou não legalizar? Quem segue a Jesus é contra... Quem segue a Jesus é contra a regulação de contratos privados entre adultos. Eu já mencionei e repito aqui a parábola dos trabalhadores das linhas. Não é meu dinheiro, não posso fazer dele o que eu quiser. Se você ver mal nisso, mal são seus olhos, não é isso? É isso, é. Inclusive, pragmaticamente, é a favor das guerras drogas. Quem não conhece é a terceira lei da demanda. Isso só aumenta a lucratividade. Ou quem ganha dinheiro com isso. Pois é, só aumenta a lucratividade do bandido, porra. Você acha que o PCC é a favor ou contra as drogas? Ele é a favor da proibição, senão qualquer cara na esquina vai... Qual é o monopólio que ele fez? Você acha que o PCC quer disputar com a Pfizer? Quem é que tem mais bala na agulha? A Pfizer é o PCC. Rapaz, eu não sei se... A Pfizer tem no mundo inteiro, não é isso? É verdade. O PCC é só América Latina, né? Pois é. Fala uma coisa, tem... Não, é Pfizer. Não vai ser só Pfizer, não é isso? Vai ser Pfizer e todas as farmácias. Moderna, todo mundo. Porra. Tem bala na agulha pra disputar. Mas eu aposto que a qualidade deve ser melhor do que aquele negócio que começa com V que não pode falar no YouTube. Bicho, dentro da farmácia, o cara... A Bayer vendia cocaína. A Bayer alemã vendia cocaína. Mas daí faz um tempo, né? 100 anos atrás. Tinha cocaína na Coca-Cola, bicho. É LSD, cara. Eu tô comprando na farmácia. Até o destoque. É isso. A potência das drogas só subiu por causa da proibição. É a terceira da demanda. Quem quiser pesquisar explica isso. Escassez. Eu tenho, inclusive, um artigo sobre isso. Muito bom. É você proibir o negócio. Você aumenta o risco. Você aumenta o custo. E aí você tem que aumentar a potência por grama pra justificar. Na lei seca americana, ninguém vendia cerveja, não é isso? Porque a cerveja é um volume da porra. Não vai vender o uísque falsificado. Exatamente. Você vai ter que vender uma coisa com potência alta. Exatamente. Porque se você já tem um risco da zorra, precisa ter um volume grande, um volume pequeno pra justificar o negócio. Acabou, só vendia uísque e metanol, né? É, só vai vender joia. Exatamente. É só a potência máxima. O crack nunca existiria sem a proibição da cocaína.